Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José Valeinos, dileto e amado ouvinte deste programa, Deus abençoa você e sua família. Falando aqui de Formosa, nossa diocese, Dom Adair, Bispo de Ocesano, orando com você e por você, com muita alegria nesta quarta-feira, quando nós já vamos nos aproximando da nossa vigília de Natal. Ontem nós fizemos uma pequena meditação, muito humilde, a respeito destas consequências nefandas deste tempo esquisito na nossa vida de fé. Alguém partilhava comigo que está sentindo assim, como uma pessoa caída, sem aquele entusiasmo, faltando esse lado emotivo, profundo, afetuoso da fé para com Deus. A pessoa me dizia, eu estou como que no fundo do poço. Olho para os lados e não vejo uma alça de segurança. Olho para a frente e me dá repugnação por saber que tenho que ir adiante. Olho para trás e me dá solidão e tristeza. Esse é um momento que realmente nós estamos vivendo. Um momento existencial amargo e doloroso, triste. Há uma desolação de alma, uma desolação interior. O que nós vamos fazer? Combater esta assídia que está entrando dentro de nós. Como vocês lembram, no ano passado nós fizemos uma série de meditações sobre a assídia, o mal que ela causa numa alma que perde o encanto para com as coisas santas e eternas. É a preguiça do espírito. É o que muita gente está vivendo nos nossos tempos. Uma letargia, uma preguiça existencial, uma preguiça espiritual. E isso está acometendo todos nós. Se a gente não ficar firme, determinado, nós esfriamos na fé. Perdemos o encanto para com as coisas santas de Deus. E com isso a gente vai se tornando uma pessoa nervosa, uma pessoa ignorante. Começamos a maltratar as pessoas que nos amam. Começamos a travar a obra de Deus porque a gente passa a não evangelizar. Porque você está em assídia. A pandemia trouxe a assídia. Ela está aí. Ela faz parte deste menu da nova ordem mundial. Este movimento sarcástico e satânico que vem se impondo ao mundo inteiro. E eu aconselho vocês a lerem sobre isso, a pesquisar sobre isso nos sites importantes, sites seguros, que dão para nós uma visão desta desconfiguração que querem fazer dos valores e da família, impondo aborto, ideologia de gênero e tudo isso. E nos ajuda também a entender toda essa reconfiguração geográfica do mundo, a geopolítica, as tendências que vão entrando. Vocês já perceberam a fraqueza do ser humano em nossos dias? A dificuldade que as famílias estão tendo de educar seus filhos? Porque o homem não assuma mais o seu papel de homem e de pai. A mulher não assuma o seu papel de mãe, de esposa, que coloca a ordem e gerencia sua casa. Esses valores estão sendo escamoteados. E qual o resultado disso? Filhos frágeis, filhos débeis, filhos ignorantes, sem referências, sem valores, que vão mergulhar no mundo das drogas, no mundo da prostituição, que não vão dar frutos. Não foram educados, não foram formados, não foram disciplinados naquilo que é próprio de uma família cristã. Ou seja, nós estamos vendo nascer uma sociedade de pessoas fragilizadas, de pessoas desconectadas da verdade, porque vivemos esse tempo da pós-verdade em que a verdade é aquilo que eu desejo, que eu quero, aquilo que eu faço. Querem anular esse conceito de verdade e objetivo e deixar tudo no subjetivo. Isso é uma ideologia para realmente destruir o sentido da sociedade e o governo mundial se impor como o salvador da pátria, como aquele que resolve os problemas das pessoas. Isso é um ledo engano, porque não vale a pena você perder a liberdade para uma tirania globalista mundial que quer se impor a todo custo na vida das pessoas, dos povos e também na vida da fé das pessoas, do cristianismo, destruindo tudo, querendo criar uma nova igreja e tem muita gente embarcando nisso. A igreja de Jesus Cristo é a mesma e vai perpassar os tempos, os séculos. Ninguém vai dar conta de destruir a igreja. Se nós não damos conta de destruir a Cristo, também não vamos destruir a sua igreja porque ela se configura no seu corpo místico, no seu mistério. assim, aos sacerdotes, a nós sacerdotes, cabe buscar essa sabedoria do alto para orientar as almas que nos procuram em grandes dificuldades. E a gente precisa pregar sobre isso, animar as pessoas na fé para que elas se levantem desse ostracismo, dessa angústia, dessa melancolia que entrou no coração de tantas pessoas e vai destruindo a vida interior das pessoas, destruindo os matrimônios e impondo uma espécie de limbo existencial na vida das pessoas. Ora, nós não fomos criados para sermos infelizes, nós fomos criados por Deus, nós somos imagem e semelhança dEle para sermos felizes nele e a felicidade nossa cristã ela não está naquilo que esse mundo oferece, o que esse mundo oferece é muito pouco para concretizar a beleza de Deus nos nossos corações, por isso existem muitas pessoas tristes porque elas estão configurando suas vidas naquilo que é passageiro se configurando às criaturas e não ao Criador. Que Deus nos levante deste limbo, dessa tristeza, dessa depressão, dessa angústia, desse troço estranho que está no mundo, que está nos ares que tira a nossa paz, a nossa capacidade de orar e a nossa capacidade de crer. Rezemos a oração de São Bento, rezemos os salmos de libertação, façamos as orações a São Miguel Arcanjo, as orações de Leão XIII para que esta áurea de tristeza, essa nuvem escura estranha que pairou sobre o mundo para que isso não entre dentro de nós. Você é luz de Cristo e não para ser alguém que se deixe encher pelas trevas. O salmo responsorial de hoje é uma passagem de 1 Samuel do capítulo 2. Lá no final nós temos o seguinte texto na liturgia da missa desta quarta-feira. O Senhor ergue do pó o homem fraco e do lixo ele retira o indigente para fazê-los assentar-se com os nobres num lugar de muita honra e distinção. Eu penso que esta palavra ela é própria, muito apropriada para mim e para você e especialmente para quem está se sentindo derrotado, sem sentido para a sua vida. Somente Deus pode nos levantar deste limbo, desta tristeza, desta depressão que tantas pessoas estão vivendo, dessa falta de sentido para a vida. Pessoas que falam para a gente a vida perdeu o sentido, eu não dou conta mais de reagir diante dos problemas da minha família, da minha empresa, do meu trabalho, dos meus negócios. Há muito essa reclamação, há muito esta partilha de sofrimento que as pessoas têm feito conosco na direção espiritual. Casamentos que estão sem sabor, sem unção, comunidades que estão frias e as pessoas não conseguem rezar com aquela unção de antes, missas que estão frias, parece que apenas ali está transcorrendo um rito para suprir um preceito, para cumprir uma determinação da igreja, faltando a alegria, a unção, a fortaleza que vem do alto. não deixe esta realidade tomar conta da sua vida e da sua família. É hora da gente bater o joelho no chão, buscar a adoração, recitar o rosário, ler a Sagrada Escritura, buscar uma confissão. Muitas vezes os sacerdotes também estão assim. Outro dia alguém me dizia eu fui fazer direção com o sacerdote e eu tive que ouvir as partilhas e os sofrimentos do sacerdote. Que coisa, né? é um tempo estranho. É um tempo que o inimigo está joirando o mundo, joirando as pessoas. Não pense você, prezado ouvinte, que essa névoa estranha que está se abatendo sobre a espiritualidade das pessoas, isso não seja uma ação do inimigo. O inimigo tem poder de ir solapando as almas fracas, entrando pelos ouvidos mocos de tantas pessoas que não ouvem mais a voz de Deus, começa a ouvir a voz do mundo e vão entrando nessa catástase de tristeza, de desolação, de angústia, que Deus não quer isso para nós. Pelo contrário, nós precisamos aprender a tirar lições dessa pandemia para o nosso enlevo e crescimento espiritual. Pense nisso, ore sobre isso e tome uma decisão na sua vida. Eterno Pai de amor e de poder, nesta manhã abençoada sob o olhar intercessor de São José. Eu quero te entregar, Senhor, a minha vida e a vida do ouvinte que ora comigo nesta manhã tão abençoada. Pai Santo, olha para o coração desta pessoa que me escuta agora e que não está bem, que está passando por dificuldades, pensamentos estranhos, angústia e sofrimento. quebra, Senhor, todo esse mal que entrou na vida deste ouvinte e restaura o seu interior com a força do Espírito Santo para que uma nova criatura possa adivir deste coração. Deus te dê a libertação, a cura restauradora de toda esta angústia e tristeza e desespero que entrou na sua vida. Que a paz reine no seu coração, que a suavidade de Deus te alcance nesta manhã e sempre. Amém. Pela intercessão de São José, venha sobre você e sua família a bênção de libertação e restauração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir. para dirigir. Música 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 Legenda Adriana Zanotto